Sou o Tárcio Miquelon e estou aqui no Parque da Ovelha, dentro da loja do Parque da Ovelha, nosso varejo que tem os nossos produtos. Aqui nós produzimos todos os derivados do leite de ovelha, queijos, iogurtes, doce de leite, para você poder degustar e comprar. Aqui também é possível fazer a visita ao Parque da Ovelha, entrando com o passaporte do dia todo, fazer todas as atrações do nosso parque. Venha, não deixe de experimentar os nossos queijos pecorinos, o queijo árabe, labiné, os nossos iogurtes dos vários sabores e de várias consistências e o nosso doce de leite, memé. O muu muu é feito com leite de vaca e o memé com leite de ovelha. Não deixe de experimentar essas maravilhas produzidas a partir do leite de ovelha. Estamos nos Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Aproveite o que é da gente. kerriscos, Rio Grande do Sul.